A luz da lua, só os loucos na rua Deixa o comboio passar O nosso elenco tá desgovernado Tá chamando pra lá A Celina viu que o desempenho Faz com que tudo se ajeita Saúde um qualquer no bolso E o resto nós tira de letra Noite caiu, o gandaia surgiu Ligar nossa caravana O cheiro sente, senta o ambiente Armani é o nosso aroma Refleque frente a uma bela Com a mais linda vista pro drama Estuário de grampino Na cidade de gavana Só diamante como acompanhante O que é nosso é por direito Elas querem mergulhar fundo Futuro brilhante do lado do preto Mas se o lento for piranha A nota exposta é a isca danzol Depois de uma noite longa Eu sumo ao pôr do sol Nós conto centenas e não unidade Quando nós chega a relação em parte Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte Nós passou de Cadillac Ainda me segura sua ansiedade Diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Atrevimento é o nome da arte A luz da lua só os loucos na rua Deixa o comboio passar O nosso elenco tá desgovernado Tá chamando pra lá A Celina viu que o desempenho Faz com que tudo se ajeita Saúde um qualquer no bolso E o resto não é cheira de letra Noite caiu, o gandaia surgiu Liga nossa caravana O cheiro sente, sente o ambiente A harmonia é o nosso aroma Cicleta em frente ao Marabelo Com a mais linda vista pro drama Estuário de Grampino Na cidade do Tiga Havana Só diamante como acompanhante O que é nosso é por direito Elas querem mergulhar fundo Cultura brilhante do lado do preto Mas se o lance for piranha A nota exposta é a isca danzou Depois de uma noite longa Eu sumo ao pôr do sol Nós conto centenas e não unidade Quando nós chega a relação em parte Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte Nós passou de Cadillac Mas dame, segura sua ansiedade Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte Atrevimento é o nome da arte Atrevimento é o nome da arte DJ Uta e se faz parte O time, o moleque é craque Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte Diga mentira ou verdade? Atrevimento é o nome da arte O site que é um estouro O site que é um estouro